Diariamente, comparecem várias pessoas aqui na Delegacia de Polícia Civil do município de Monte Alegre para registrarem boletins de ocorrência de queimadas que vêm acontecendo, principalmente na zona rural. Para você ter um exemplo, só hoje tem mais de cinco pessoas aqui na Delegacia vindo do interior para registrar esses boletins de ocorrências diárias que estão sendo desmatadas pelo fogo na zona rural do município. E isso não é só hoje. Praticamente todos os dias vêm pessoas aqui fazer o mesmo registro, tanto da área rural quanto da área de várzea. Isso vem incomodando essas pessoas que vêm tendo prejuízos nas suas terras. É o caso do seu Manuel Lemos, que é morador da comunidade de Cujubim, zona rural do município de Monte Alegre, que está também aqui na Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. Seu Emanuel, a sua propriedade pegou fogo? Como é que foi esse fogo? Foi criminoso? Você sabe de onde esse fogo veio? Esse fogo veio do vizinho daqui do lado do Nascente, né? Eu estava para Manaus aí com a minha sogra doente. Aí dia 24 foi que incendiou a faixa de duas para as três horas da tarde. O amigo lá tacou fogo no dele lá e passou para o outro vizinho e lá queimou o meu roçado, né? Que estava com poucos de aí derrubado e agora está um geral. Aí pegou fogo na mata, inclusive a reserva. A reserva, né? A reserva de proteção lá e o fogo já consumiu tudo. Já consumiu tudo. Então queimou as madeiras, queimou tudo e o roçado eu vou ter que gastar no mínimo uns 3 mil reais para poder deixar no ponto de plantar, né? Aí eu vim registrar esse boletim de ocorrência aqui porque a gente tira a licença, né, na SEMA, para a gente ter uma segurança. Porque mais tarde o IBAMA pode vir por aí, né, querer multar. Queria multar pensando que foram vocês que praticaram a queimada. Exatamente. Então por isso a gente tem que ter uma segurança. Não é que eu queira assim arrumar confusão com ninguém, mas é apenas o meu direito, né? Que eu acho que todo mundo tem o seu direito, né? Aí eu estou aqui na delegacia para registrar esse boletim de ocorrência. Não também para prejudicar o vizinho, que prejudicado eu já estou, né? Mas aí sabe como é que é. A gente tem que ter a segurança da gente. É até perigoso esse fogo lá nas comunidades, né, SEMA, porque aqui em Monte Alegre não contamos com corpo de bombeiros, apenas com a equipe da Defesa Civil, na verdade um agente de Defesa Civil que faz o combate ao incêndio. Então se porventura esse fogo chegar a atingir a área residencial no interior, vai queimar tudo, né? Isso que é imatura, acaba com tudo, né? Ainda bem que animal eu não tenho lá onde estava o fogo, né? Mas eu sei que a roça, o roçado derrubado, que foi 15 tarefas, né? Que eu tirei a licença aí e estragou. Aí eu vou ter que gastar muito para poder encolvorar o roçado, que a gente só pode plantar se estiver encolvorado, né? E aí ver como é que vai ficar aqui na delegacia. Eu não gosto até dessas coisas, ele está procurando, não sou de confusão, mas aí eu sou obrigado. Sou obrigado a chegar até aqui e participar para os homens, né? Porque para a gente ir lá com ele, para depois ele vir com ignorância com a gente, e é melhor a gente procurar o direito da gente, né? Porque eu pego fogo primeiro no terreno do vizinho lá, aí o vizinho foi lá com ele, ele veio com os palavrões para ele, né? E eu não fui lá com ele, que não podia ele vir comigo também com palavrão, aí eu procurei a delegacia, né? Resistar um boletim de ocorrência para a gente poder ter mais um apoio. Você já procurou também a Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Já, eu vim ontem de lá. O que eles falaram para o senhor? Falaram que era para eu vir aqui e resistar um boletim de ocorrência, né? Mas nenhuma providência foi tomada lá pela Secretaria? Nenhuma providência foi tomada. Eu vim da SEMA ontem, né? Aí eles me enviaram para cá, mas ontem o delegado estava ocupado, né? E aí eu deixei para vir hoje de manhã para a gente ver o que é que faz, né? São muitas pessoas de várias comunidades que estão sendo afetadas por esse fogo? Muitas pessoas, inclusive lá mesmo, na área que eu moro, lá já muita gente foi, tive esse prejuízo. E sabe, ninguém tomou providência, né? E todo ano vão acostumando, queimar, queimar, queimar e quem sair prejudicaria a gente. Tá aqui, o cidadão, seu Manuel Lemos, morador da comunidade de Cujubim, zona rural do município de Monte Alegre. Ele veio procurar seus direitos na Delegacia de Polícia Civil. Já esteve também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na SEMA, e foi encaminhado para cá. Você ouviu o relato dele dizendo que até uma área de preservação, que fica lá nas proximidades do seu terreno, também foi consumida pelo fogo, que vem destruindo a zona rural do município de Monte Alegre. No final de semana, da última semana passada, o fogo também na comunidade de Murumuru destruiu, inclusive, residências por lá. Ou seja, está sendo prejudicial e muito para a população, não só a questão dos prejuízos materiais, os danos materiais que esse fogo vem causando, mas também prejuízo para a saúde da população. Um dos maiores índices de internação no hospital municipal é, em decorrência de problemas respiratórios, devido à poluição, em decorrência das queimadas, a fumaça invadindo tanto a zona rural quanto a zona urbana do município.